Fala amigos, no anime da vez vamos falar sobre Kagegure, que é um anime que foi estreado em 2017 e que é aquele anime, quem não lembra, é uma escola onde é liberado as apostas e aquelas pessoas que ganham, tipo, elas tão tipo no céu, tá ligado? E as que perdem, elas tão, vivem como se fossem no inferno. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as curiosidades desse anime, mano. E a primeira curiosidade é que em Kagegure, os termos Puchi e Miki, que são usados pra chamar os alunos que perdem, né, que viram animais de estimação, vêm de nomes mais populares para cães e gatos no Japão. No caso, o nome de gatos, né, que no caso é macho, é chamado de Hell. Outra curiosidade é que Kagegure possui um mangá em spin-off, chamado Kagegure Chin, acho que é assim, mano, o nome. Esse mangá ocorreu um ano antes da série principal e tem como protagonista só o Tomi Mane. Pra quem não lembra, o Tomi Mane é aquela garotinha lourinha que no primeiro episódio ela aparece apostando com a Umeko, né. Ele mostra quando ela entrou na escola e descobriu sobre apostas e como ela se tornou uma apostadora. No caso, é um ano atrás, né, tipo, um ano antes do anime, no caso. Aí é maneiro saber disso porque, tipo, se você ler, né, esse mangá, você vai entender como que ela ficou daquele jeito ali, o anime começa, ela, tipo, parece aquela garota mais esforçadora do mundo, tá ligado? Outra curiosidade é que Toru Namura, que no caso é o cara que ilustra o mangá de Kagegure, ele fez um mangá antes chamado Shitsu Surakuen, acho que é assim, que é um mangá Yuri sobre uma escola que existe um sistema onde as garotas são quase escrava dos garotos. Me interessei muito por esse mangá, hein. Outra curiosidade é que, segundo Minami Tanaka, a dubladora da Mari, no caso é a garotinha loura, tá? A cena que ela mais gostou de dublar foi a do episódio 4, quando a Mari diz que quem fará sua vida será ela mesma. No caso, ela se emocionou pra caramba com essa cena aí, mas... Outra curiosidade é que o anime de Kagegure tem um final original, que foi elaborado pelo autor do mangá. Agora eu tô, tipo assim, foi a primeira temporada ou a segunda? Acho que foi a primeira temporada, né, mano, pra tá essa notícia aí, né, na internet. A última curiosidade é que Kagegure significa apostador maníaco. Acho que isso é óbvio, né, velho? Se alguém procurar sobre isso, vai encontrar na internet. Enfim, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho